Eu não sou o Goku nem o Vegeta, meu dever é acabar com você. Você não vai sobreviver depois de receber 5 golpes Kamehameha ao mesmo tempo, você vai virar poeira. Oi, eu sou o Goku. E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal Vim Game Droid, galera. E bom, galera, neste vídeo é que eu trago para vocês o novo Super Dragon Ball Heroes GT para Android, um mod em cima do Dragon Ball Z, tem caixa e tag team, beleza? Então, desde já, é muito importante você deixar o seu like, você que curte Dragon Ball, se inscreva aqui no canal, estava com saudade, ative os seus notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza? Todos os downloads estão aqui na descrição, todos os créditos também ao criador do mod, está aqui na descrição, então é muito importante você ler a descrição completa aí para você não ficar com nenhuma dúvida, beleza? Download do save data, das texturas, tudo aqui na descrição, download do jogo também está bem leve, beleza? E o melhor de tudo é que vem com o menu permanente, rapaziada, está muito top esse mod, vale a pena você conferir, todos os downloads que eu falei na descrição, muito fácil para você estar baixando agora os arquivos aqui do canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora conferir esse mod, rapaziada. Já iniciamos aqui, Super Dragon Ball Heroes GT aí, os créditos do criador na tela, né? Top demais, veio com novas músicas, novos cenários e muitos personagens aí para a gente estar jogando, né? Então, bora conferir aqui, rapaziada, está bem top, save data também disponível na descrição, já ensinei aqui em um vídeo a instalar o save data aí para você ter todos os personagens deles, confere aí, vou deixar um vídeo aqui no card para você não ficar mais com nenhuma dúvida, beleza? Então, vamos aqui em Batalha Livre, beleza? Bora colocar um versus um aqui, GG, trilha sonora da hora também aqui do jogo, rapaziada. E olha só o menu modificado aqui com todos os personagens jogáveis modificados aqui, rapaziada. Vamos ver aqui, tem um Goku, ó, vários personagens, vou passar para vocês aqui rapidão, olha só, tem muitos personagens mesmo, várias anomalias, muitos personagens de Super Dragon Ball Heroes e de Dragon Ball GT, né? Claro, todos os personagens aqui, Dragon Ball Super Dragon Ball Z, está muito da hora essa modificação aqui, rapaziada. Não mais é isso, esses são os personagens, você pode conferir detalhadamente aí, só baixar, está muito top. Não precisa instalar menu, já vem nele aí, já vem na ISO instalada, então, está top demais, rapaziada. Então, vou fazer um duelo aqui que eu já queria fazer há bastante tempo, que é do Godita, Super Saiyajin Blue, versus o Godita do Dragon Ball GT, né, rapaziada? Vamos colocar aqui, ó, Dragon Ball GT, cadê o Godita? Está aqui, esse primeiro aqui, não. Cadê o Godita, tiozão? Está aqui, o Godita do Dragon Ball GT, rapaziada. Vamos aqui, ó, Super Saiyajin 4, da hora, Color 1, tudo certinho. Então, vamos lá para o próximo. Trilha sonora aqui, da hora, né, rapaziada? Olha só, vários cenários aqui, esse cenário aqui, se não me engano, é o do Torneio do Poder, né? Muito cenário aqui, trilha sonora para a gente estar escolhendo. Então, vamos lá iniciar, rapaziada. O mod está muito épico, está bem lisinho aqui, beleza? Está rodando de boa aqui no aparelho, para quem pergunta, o meu celular é o OnePlus 6. E eu estou jogando com o controle Gamepad, ok, rapaziada? Se você não estiver aí, pode jogar com os controles na tela, sem problema nenhum, ok? E olha só, o Godita aqui, já carregou o Godita, os dois Godita aqui, o Godita e Super Saiyajin 4, né, rapaziada? O gráfico, curti bastante as texturas aí, ó, está da hora demais. E o Godita Super Saiyajin 4 já veio para cima, irmão, olha só. Já tomamos aqui, ó, está muito top o gráfico, a textura. Eu curto bastante essa textura, que deixa o jogo bem fiel aí, né, rapaziada? Então, bora para cima dele aqui, ó, sem mais enrolação. Bora fazer uns pequenos combos aqui, maroto. E olha só, carregando aqui, ó, bora mandar um L triângulo básico aqui. Tem nove barras de vida também, né, rapaziada? O mod está da hora, está show, cenários modificados, trilha sonora, música do game, hein? Está tudo modificado da hora. E olha só, tomou, hein, gente, tomou. Olha o carregamento do Godita, mano, como está cabuloso. L para cima, triângulo. Olha só, mano, esse golpe é sinistro, mano, olha só. Topzera demais, mano. Parabéns aí, ô criador. E olha só o poder mesmo que lembra o do filme, né, rapaziada? Bem fiel mesmo ao anime aí. Vamos partir para o soco, mano. É muita apelação, porque os caras são muito poderosos aqui, né, rapaziada? Muito cenário aí para a gente estar conferindo também. O mod está muito completo, mano. Vocês vão curtir bastante essa modificação aqui. Bora carregar o Ki. Olha só. Carreguei a Aurea aqui do Godita. E o especial Supremo agora do Godita, mano. Infelizmente não pegou aqui, né? É o Super Kamehameha. Vamos lá fazer de novo. Bora lá, dá uma pacadaria. Aperta. Opa. Aí tomou, hein, Goditão? Ah, é claro que o Godita Super Saiyan Blue é muito superior, né, rapaziada? Mas seria um duelo da hora aí para a gente estar conferindo, né? Apertamos o X aqui. Vou carregar aqui para fazer o especial Supremo. Super Kamehameha. Vamos ver se vai agora, hein? Pô, mano. Está difícil acertar, hein? Acertamos aqui, rapaziada. Agora sim, acertamos. Tirar muito dano, mano. Está muito dano aí. O Godita Super Saiyan Blue com o seu especial. E está muito da hora o mod. Olha só. As texturas modificadas aqui. Show de bola, rapaziada. Vocês vão curtir muito esse mod aí. Porque não precisa estar movendo pasta nessas coisas. A única coisa que você vai fazer aí é mover o save data, né? Então é bem simples aí. Olha só. Tomou. Já era, tizão. Aqui tem que respeitar o Goditão, né? Olha só. Mais uma. Opa, vai para onde, filho? Vai para onde? Relaxa. Fica na moral. Tomou, hein? Ah, mano. Não dá combate. O cara não dá combate com a gente, mano. Olha a Aurea. Show demais, né, rapaziada? Basicamente é isso aí. Esse é o mod. Vocês quiserem conferir todos os downloads que estão na descrição. Passa lá no canal do Criador também, que é muito importante. O cara manda bem demais na modificação. E que venham mais mods aí com menu permanente, né, rapaziada? Para ficar bem da hora para a gente estar jogando aqui. Esse mod está sem lista. E basicamente é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se curtiu, já sabe. Deixa o likezão, que é muito importante. Espera aí, mano. Bora fazer um poderzão aqui. Beleza. Para cima. Olha, para cima triângulo, né? L para cima triângulo. Basicamente é isso. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sino. Fiquem ligados aí, porque em breve mais vídeos virão. E os mods de Dragon Ball estão voltando com tudo aqui no canal, rapaziada. Então vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui! Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar e compartilhar nas suas redes sociais. E se inscreva no canal, ok?